Uma notícia veio a me despertar De repente me vei a naufragar Olhei pro céu e vi tudo escurecer O que está havendo eu quero entender Sai, sai, sai Vê se me deixa em paz Vai, vai, vai Vê se encontra outro pra passar pra trás O tempo acabou, não adianta chorar Você teve tempo, mas não quis aceitar Pensou que hoje era cedo demais Que triste situação Você ficou pra trás Vê se me deixa em paz Vai, vai, vai Vê se encontra outro pra passar pra trás Eu queria tanto Vê se encontra outro pra trás 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 Sai, sai, sai Vê se me deixe em paz Vai, vai, vai Vê se encontrar, outro pra passar pra trás Sai, sai, sai Vê se me deixe em paz Vai, vai, vai Vê se encontra, outro pra passar pra trás Vê se encontrar Vê se encontrar Vê se encontrar Teu corpo forçou, teu abandonado Embaixo do lençol que te envolve a pele Estudo e tremula em meu tormento Em quem padece de defeito Sobre as roliças coxas De louro pelo Vai com ácia trabalhando Com buraco imperfeito Não tem mais trabalho avante Ao atingir o desustado Banquete da vida O atingir o desustado O atingir o desustado O desejo O desejo Te vendo Te vendo Te prendo Te vendo Te vendo Te vendo Dois e dois são quatro Dois e dois são quatro O desejo Dois e dois são quatro Dois e dois são quatro O abenço que eu sou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que restou foi pouco de alegria Saber que de nós você não te esqueceria Isabel, quem espera sempre alcançar Vem me alcançar, não me espera Bastou apenas um olhar para nos conquistar Isabel, como a lua leva o sol Você levou o sol que era nosso, nosso, nosso Nuvens sombrias pairaram sobre nós Escureceram-se os nossos dias O que restou foi pouco de alegria Saber que de nós você não te esqueceria Isabel, quem espera sempre alcançar Vem me alcançar, não me espera Isabel, quem espera sempre alcançar Quem alcançar, não me espera Bastou apenas um olhar para nos conquistar Não, não, não! Isabel 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 Por quê? Realmente por quê? Pra isso, aquilo, depois O que vem depois? Pergunta Sem respostas Ninguém, ninguém vive Quem quer viver tem que fugir Essa é a solução Eu te dou a resposta Pare pra pensar Será que tua vida é assim? Se não tem jeito Deixa pra lá Se não tem jeito Deixa pra lá Se não tem jeito Dá esse fogo Por quê? Realmente por quê? Pra isso, aquilo, depois O que vem depois? Perguntas Se não tem jeito Se não tem jeito Deixa pra lá Se não tem jeito Deixa pra lá Se não tem jeito Deixa pra lá Deixa pra lá Se não tem jeito Se não tem jeito Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Se não te enxergo Se não te enxergo Se não te enxergo Se não te enxergo Se não te enxergo